Estamos de volta com o jogo aberto, esse é o quarto e último bloco do programa e é um momento muito especial. Júlia, conta essa história. Nós somos o Carrossel de Emoções e nesse momento vai rolar uma transformação, ou melhor, uma conexão do Mr. Catra com o nosso Cardozão. Então eu queria pedir pra você que tá aí em casa, muita energia positiva assim ó, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. Vamo lá, vamo nessa, que vai ser bom. Vamo começar do jeito certo, do jeito que tem que ser. Vamo começar do jeito certo, do jeito que tem que ser. Vamo começar do jeito certo, do jeito que tem que ser. Jogo aberto e Carrossel de Emoções. Com barra de cão veio o vacilão de bobeira no movimento. Cê que tá mancando, a massa tá sacando, já tamo ligado no procedimento. O simpático é o bruto, não é dos justos, o bloco é dos irmãos ou se desfaz. Errado vira certo se acha esperto, só fortalece quem tem mais. O tempo é remédio, proceder se mostra no dia a dia, a causa da simpatia. Oi, já tá virando epidemia, eu falei uma vez, eu tô bolado. E novamente eu vou falar, pra curar safado é bota a liga da vacina. Fala de AK. Por isso que eu digo, cuidado comigo, meu vagabundo é um perigo. Oi, comédia, oi, garoto, é cartucheira de bandido. Porque ele vive na sombra do patrão, agrada a vagabundo e a sua profissão. Simpatia, comédia, vacilação. Vive na sombra do patrão, agrada a vagabundo e a sua profissão. Confunde ganância e ambição. Simpatia, comédia, vacilação. 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 Simpatia, 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 vacilação. Para de formar K.O. Para de formar K.O. Tá ligado? Carrossel de emoções. Ah, gostei. Participação especialista. Mr. Catra, a gente não sabia nem que ele vinha. Qualquer semelhança não é mera coincidência agora. Acho que até ele pensa que é ele às vezes. Se fosse irmão gêmeo, brincadeira. Olha o legal, tomo junto. Impressionante. Ele falou, vou ficar em casa e vou botar o Cardozão para fazer show para mim. Vai de dublê. Até na voz, um pedido da nossa querida diretora que não podia faltar, né? A gente não podia ficar sem essa, muito bom. Agora o Cardozão não lembra só o Mr. Catra não, Natalia. Não, eu acho que ele me lembra alguém mais familiar. Parece muito. Muito mesmo. Vocês estão percebendo também, gente? Eu queria pedir, por gentileza, que o seu Lúcio, para quem não sabe, o nosso cinegrafista, uma das pessoas mais queridas do jogo aberto aqui da TV UMA. Se que viesse aqui, pode entrar, seu Lúcio. O papai chegou! O seu Lúcio! Porque a semelhança é impressionante. O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! Olha que beleza! O papai chegou! O seu Lúcio, gente, essa barriga, eu estou atrás da barriga do seu Lúcio nesse momento. Mas seu Lúcio, você pode ir para ali perto do Cardozão? Pode ir, acompanha. Olha o requebrado dele, que beleza. É muita ginga, né? É muita ginga, é malemolência. É, o Cardozão não parece simplesmente com o Mr. Catra. Ele não só parece, como é filho do seu Lúcio. Família Sagrada Família. Que muito nos orgulha aqui. Então, uma salva de palmas para o seu Lúcio. Muito bom! Muito legal, homenagem aqui para o seu Lúcio, uma das figuras mais queridas aqui da TV UMA. Seu Lúcio, beijo no seu coração, viu? Volta para o trabalho. Agora, vamos trabalhar, seu Lúcio. Agora, assume a câmera de novo, seu Lúcio. Isso aí, chega. Senão fica deslumbrado, é um caso sério. Ele vai querer participar aqui com a gente também. Mas calma, só no final. Meninos, vamos falar um pouquinho de projetos para 2014. É verdade. Vocês já pensaram, ou vislumbraram, ou de repente já tem alguma coisa em mente, com relação a uma carreira internacional, quem sabe? Sim. Como não, claro. Sempre, né? Para onde vamos, gente? Para onde vamos? Qual será o destino? Quanto são os nossos planos? Olha, a gente tem planejamentos para o final do ano que vem, ter uma turnezinha na Europa, de pelo menos uns seis shows, seis a sete shows em Portugal, Inglaterra. Isso já está sendo trabalhado. Eu acho que isso é um segredo que a gente acabou de descobrir. Furo! Tem um integrante nosso, que é o Jorge Porto, que é o nosso cacheiro, um dos nossos mestres também, que tem uma escola de percussão no Porto, lá em Portugal. E ele é um dos canais que a gente está começando a trabalhar. Meu irmão do seu Lúcio toca com ele, né? Meu tio. Ah, é? Está tudo em família, está tudo em casa. Já tem uma corrente familiar. É bacana que vocês vão tocar, claro, para brasileiros que estão lá, mas também para os estrangeiros, para os turistas, né, que se amarram no nosso som, ainda mais nessa mistura. Se a gente aqui já fica maluco, alucinado, imagina os gringos, né, gente? Verdade, com certeza. A coisa da percussão, eles ficam muito loucos com a coisa da percussão, assim, eles dizem, não entendem, não tem isso lá, então eles ficam... Ficam meio perdidos, né? Até na dança. Até na dança. Bota o dedinho para cima e ficam alucinados, é muito bom. É bom mesmo. E vai ser a primeira vez? Sim. Sim, sim. Muito bacana. E já falando de outros projetos, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que falar. Com certeza. Revela tudo. A gente está em produção do nosso primeiro clipe, da música Patricinha, que a gente fez no primeiro bloco. Música que foi gravada no nosso EP, que a gente já lançou o nosso EP no evento Embarque Nesse Carrossel, nosso primeiro evento autoral. Muito bom. Foi no final de agosto. As carrossetes ali estão vibrando, então elas querem... Todo mundo convidado para o lançamento, hein? Vocês não podem ver. Pena, pena mesmo. A gente gravou a Patricinha com percussão e com nossa linguagem, mas a gente entregou agora para dois produtores que são importantíssimos no mercado do funk, que são Humberto Tavares e Mãozinha, que estão fazendo um super remix de Patricinha, já estão em produção, que vai começar a tocar nas rádios aí provavelmente quando, Fernando? A qualquer momento, na verdade, a Carrossel de Emoções já está na rádio, né? Já está rolando na FM o dia. E a Patricinha, acho que está a partir de dezembro. Inclusive, a Patricinha é a música número um da cidade de Juiz de Fora, né? Isso. Que é uma cidade que a gente toca todo mês. Minerada fica louca, cara. É isso que eu ia falar. Beijo de Juiz de Fora. Beijo de Fora. É meio de Janeiro e Minas Gerais, né? É demais. Sensacional. Sempre lotado. Fica negro do lado de fora da boate que a gente toca, né? A casa que a gente toca, que é a mansão, a gente toca sempre lá. Alupial. E a música é a primeiro lugar na rádio, a principal rádio da cidade, né? Então, é um termômetro legal pra gente ver. E ela vem aí com um super clipe. Exatamente. Super clipe. Uma super festa que a gente vai fazer de lá. Com atriz global e tudo. Aqui é muito chique, cara. Aqui é muito chique, cara. O negócio aqui é chique. Porque atriz global agrega valor pro clipe, na verdade. É a Patricinha. É a Patricinha. É a Patricinha. Na verdade... A Patricinha original tá aqui, né? É, gente. Eu sou a Patricinha, ele é o negócio. Exatamente. Não, mas é legal ter essa história, assim, contada por atores. Claro, claro. E a banda participar, fazendo shows, as coisas. Exatamente. A gente tá vendo locações bacanas, o clipe vai ficar muito legal. E ano que vem vem o DVD também. Mas aí é muita história pra contar. A gente conta numa próxima oportunidade. Aqui é jogo aperto. Aqui é jogo aperto. Exatamente. E com relação a parceria, gente. Tem alguém assim, tem algum cantor que vocês gostaram de fazer parceria? A gente já fez com vários cantores, né? Há pouco tempo. Dois meses atrás. O Tony já tocou com a gente. A Fernanda Abril. Sandra. Sandra Tissá. MV Bio. Melanina Carioca. Melanina, a galera do Fante. O Cidinho, o Marcinho, o Catra, o Bob Rum. Esse nosso evento é exatamente a ideia essa. Chamar convidados importantes. Que batalha. Já teve até Netinho também. Já teve Netinho da Bahia. Netinho da Bahia. Netinho da Bahia. A gente teve a oportunidade também de fazer eventos, né? Junto com outros artistas grandes. Então, mês passado, a gente fez um show com a Ivete, né? A Ivete e depois Carrocel na Bahia no trilha elétrica. Ela apresentando a gente. Foi sensacional. Exatamente. É a rainha. Então, a gente acha que... Chiclete com banana. Chiclete com banana. Enfim. Na Marina da Glória, a gente fez com só para contrariar. Só para contrariar. Revelação. Pois é. A gente já teve o prazer aí de cantar com bastante gente. Graças a Deus. Meninos, queria agradecer muito a vocês. Infelizmente, o tempo tá esgotando. É uma pena porque eu queria ficar aqui até a noite toda. Tudo, tudo. Hashtag chateado. Chateado. Eu tô nessa também, ó. Boladão. Boladão também. Também muito. Gente, foi um prazer. Convida de novo que a gente volta. Com certeza. Sejam sempre bem-vindos. Venham quando quiser. Opa. E querem deixar um recadinho pro pessoal que tá em casa. Contatos. Tudo que vocês quiserem, fiquem à vontade, tá? Facebook é só digitar Carrossel de Emoções, não tem mistério. Instagram é arroba bloco carrossel. E o nosso site é carrosseldeemoções.com.br, sem cedilha e sem tio. É isso. Procura a gente lá. Contrata a gente. Leva pra sua cidade. Muito bom. E adivinha qual é a música que eu vou pedir pra terminar. Se você de casa não adivinhar, você vai apanhar. É óbvio que tinha que ser a música que der nome, né? A banda. Carrossel de Emoções. Acertou. Muito bom. Vou te dar uma balinha no final do programa. Gente, tudo de bom pra vocês. A gente se vê numa próxima. E você de casa também fica sempre aqui com a gente, que a gente adora ter a sua companhia. Obrigada. Beijão. Tchau, gente. Abraço. Prazer. Prazer. Bom demais. Vem a próxima. Vem a próxima. Vem a próxima. Vamos lá, então. Que homenagem ao nosso padrinho Buchecha. Alô, Buchecha. Pretinha, quero ver você mexer com o salgueiro. Morena, tô visando você o baile inteiro. Segura a força, mutua, apire o salgueiro. Segura a força, mutua, apire o salgueiro. Quero ver, quero ver, quero ver você mexer. Então liberta, carrossel. Eu peço tudo, carrossel! 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 Hoje nós iremos sorrir e cantar Ouvir o som do funk e dançar Solto pelo ar, vive pra voar, navegar pelas tomas do mar Nós viemos ao baile pra nos divertir, abaixo do salão tem o dom de nos unir E passa a valer, a gata quer te ver zoar, e está rebolando para me impressionar Cheia de emoção, requebra até o chão, oh 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 Moja do verão, vem morena, vem do balancê, a massa está zoando, eu tô de olho em você Pretinha me namora, quero lhe conhecer, você não me dá bola, mas um dia ceder Pois o coração, não existe a tentação, de limitar os resíduos da paixão A palavra é viver, e eu pude perceber, que o baile funk é o encontro de lazer Vem, 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 vem numa boa, vem pra dançar, faça como a gente, o que? Olê, olá, rapaz se faz presente na imaginação Andando pelo céu num carrossel de emoção E na fortaleza de um mundo de ilusão Cria fantasia na magia da canção Boa liberdade, faz asas da emoção Eu peguei carona pra uma nova direção Viajei então, pra um outro lugar Longe da visão e de alguém imaginar Onde as pessoas, curtiam pra valer Suor e armonia, viu o lazer? Foi lindo! Ei, ei, a magia chegou Quero a paz, liberdade e amor Dançar, dançar O break voador Zoar com a força, luto a filho salgueiro Ei, ei, a magia chegou Quero a paz, liberdade e amor Dançar, dançar O break voador Zoar com a força, luto a filho salgueiro Ei, ei, a magia chegou Quero a paz, liberdade e amor Dançar, dançar O break voador Zoar com a força, luto a filho salgueiro A magia chegou Quero a paz, liberdade e amor Dançar, dançar O break voador Zoar com a força, luto a filho salgueiro Zoar com a força, luto a filho salgueiro Zoar com a força, luto a filho salgueiro Uh, uh, carrossel Uh, uh, carrossel Uh, carrossel Programa, jogo, aperta e céu O bloco carrossel Zoar, zoa, zoa Zoar, zoa Zoar, zoa Zoar, zoa Zoar com a força, luto a filho salgueiro 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 Programa, jogo, aperta e céu O bloco carrossel Valeu, galera! Carrossel de emoções! Carrossel! Boa aí, ó! Boa aí, ó! Legenda Adriana Zanotto